Pessoal, problemas técnicos no celular, mas falando da nossa alegria, acabamos de assinar a PPP entre a Engie e o município de Petrolina. Vai permitir que dentro de um ano, toda a cidade de Petrolina esteja completamente iluminada por LED. É um investimento de mais de 95 milhões de reais ao longo de 20 anos. Bom, o celular de Antônio está meio bichado, a gente não conseguiu fazer a live na verdade, mas é isso aí, reforçar a importância. Petrolina é a primeira cidade de Pernambuco a fazer um contrato de PPP, somos referência e exemplo para todo o nosso estado e principalmente no serviço ao cidadão, que agora terá uma cidade 100% no LED. Até setembro de 2022, a Engie vai investir mais de 35 milhões de reais para que todos os nossos postos sejam LED, tenham iluminação cêntrica em alguns pontos turísticos da cidade, telegestão, Wi-Fi, enfim, muitos benefícios. E é melhor de tudo, gerando economia para o dinheiro da prefeitura, que é o dinheiro do cidadão, tá bom? Pessoal, obrigado, vamos aqui tocar, passar para o deputado. Pessoal, aqui é o prefeito que já deu banho de asfalto em Petrolina, vai dar um banho de luz agora. Presente do próximo ano, 2022, 21 de setembro, Petrolina toda em LED, já está encomendada. Grande abraço, pessoal. Pessoal, aqui é o prefeito que já deu banho de asfalto em Petrolina, vai dar um banho de asfalto em Petrolina.